Voltando aqui agora que está em um campo mais aberto da trilha, vou mostrar que se eu parar e ela ver que eu parei, ela volta. Aqui para os lados e tudo, mata fechada, só a trilha aqui aberta. Lá na frente, ela já viu que eu parei, ela deu uma olhadinha para trás. Daqui a pouco ela volta, se eu chamar ela vem, mas eu vou deixar que ela venha sozinha. Vinha bonita. Essa aí é a Atena. Atena vem cá. Né, meu bebezinho? Pituquinha, você gosta de dar um rolezinho no mato, né? Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.